Que lindo! Essa música comigo da dor do meu amor Chama você, velhão! Essa música comigo da dor do meu amor Não é a briga, não! Não! A briga, não! Melhor da dor do meu amor Não é que se nos derrubar Que lindo! May reasoning é o que 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 é. It's just that I want to do imediato Com a luz de uma vez E o que me dá força Não pode buscar E se eu vai acabar Um choque-se Um choque-se Um choque-se Um choque-se Um choque-se Só que eu vou pra encontrar, eu vou pra você me lembrar. Só que eu vou pra te seguir, eu vou pra você, eu vou pra você. Será que eu não vou pra você? Só que eu vou pra você, eu vou pra você. Esse é o meu amor Você não sabe a gente Eu não sei o que eu Essa é a hora De liga especial A gente vai chamar uma de vocês Pra subir aqui no palco Aqui no palco O quadro e o Julio vai esconder aqui Vai subir aqui no palco A gente vai gostar A gente vai receber o palco Essa é a música A gente vai botar um tapeltinho E a gente vai ficar mais Que a gente vai ser Vamos lá, vamos lá. Não importa onde vou, o que farei, você pega a força, se onde está, e você vai amar, não importa onde vou, o que farei. Não importa onde vai, o que fazer, o que farei, você vai amar, não importa onde vou, o que farei. O que é o que é o que é o que é? Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL